Os Bombeiros Voluntários Famalicenses vão avançar este ano com a construção de um campo de treinos. A novidade foi dada a conhecer à margem da cerimónia de inauguração da remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses que contou com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil no dia 12 de maio. Recorde-se que esta corporação tem a ambição de construir um centro de formação e treinos e uma base de apoio logístico, mas o projeto precisa ainda de luz verde da tutela. Sem uma resposta efetiva, a corporação vai para já avançar com o campo de treinos. Vamos aguardar que venha essa luz verde por parte das entidades oficiais, a fim de encontrarmos os meios financeiros necessários, não só da autoridade, mas das empresas e da própria Câmara que já se disponibilizou para nos ajudar. para fazermos este equipamento. De qualquer modo, no ano de 2018, tendo terminado as obras da primeira fase aqui das instalações e após estas segundas obras que são mais rápidas da Central de Comunicações, nós iremos avançar com o projeto do campo de treinos, não com o BAL, mas com o projeto do campo de treinos. Nós não iremos fazer tudo, não temos capacidade financeira para sozinhos fazer tudo, mas felizmente temos capitais próprios que nos garantem podermos fazer uma boa parte do campo de treinos. E é isso que iremos fazer ainda no ano de 2018. E na resposta a esta ambição da Corporação dos Famalicenses, o secretário de Estado da Proteção Civil foi cauteloso e não quis, para já, comprometer-se com o apoio a estas estruturas de formação e treino. Foi-me apresentado o projeto, sei que antecessores meus cá estiveram, eu venho ver também, e não venho prometer porque não tenho um orçamento em que possa dizer, vou fazer. Há financiamento comunitário para estas estruturas, há um plano nacional que estamos a ultimar para desenvolver no país um conjunto de bases que permitam a flexibilidade dos meios ao longo de todo o ano. Os meios de combate aos incêndios, como se sabe, foram reforçados a todos os níveis, nomeadamente na profissionalização que referi, para a prontidão estar disponível em todos os corpos de bombeiros, são cada vez maiores e não se sabe bem em que período do ano podem acontecer. E, portanto, estamos a trabalhar para vermos aquilo que é possível fazer. Há financiamento disponível no Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência dos Recursos, na reprogramação que vai ser aprovada muito em breve. E depois são concursos abertos que todos têm que concorrer e os melhores projetos, naturalmente, serão contemplados. Por seu turno, o Presidente da Câmara de Famalicão deseja que, em breve, possa haver novidades em relação à base de apoio logístico e também ao Centro de Treinos dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. O facto de querer conhecer o projeto e a intenção desta corporação, de dar esse passo, que é um passo importante no sentido da qualificação dos recursos afetos ao combate aos incêndios, à proteção civil, à atividade toda, que esta corporação e outras corporações que possam utilizar esse Centro de Treinos podem desenvolver melhor. E, portanto, nós estamos a crer que o Governo, à semelhança dos bombeiros e da Câmara Municipal, querem melhorar as suas condições. Espero que haja concretização dessa vontade sinalizada com esta visita, para que, tão rapidamente quanto possível, isso possa ser uma realidade. E quanto às obras de remodelação do Quartel dos Voluntários Famalicenses, destaque para a criação da ala feminina. Além disso, foram também beneficiadas as cabinas de comando. As obras que decorreram ao abrigo de uma candidatura a fundos europeus implicaram um investimento total de 200 mil euros, contando com uma compartilhação na ordem dos 150 mil.